Na Igreja Católica, o jubileu é celebrado de 25 em 25 anos, em um ano santo. Como preparação para o jubileu de 2025, o Papa pedia aos cristãos que se dedicassem à vivência e à aprendizagem da oração. É isso que nós propomos a todos os cristãos da Diocese do Funchal, que este ano deem mais atenção à oração e é tão precisa até por causa de toda esta situação do mundo e, portanto, precisamos tanto de ter a paz de Deus em nós. E isso só a oração nos pode dar. Portanto, mais atenção à oração e, sobretudo, que cresçam na oração e que ajudem os outros também a rezar. O Bispo do Funchal lamenta que hoje os cristãos não dediquem tanto tempo à oração como antigamente. Creio que temos dado muito pouca atenção à oração. À oração pessoal e mesmo à oração comunitária. Precisamos muito de crescer nisso porque a oração é uma espécie de eco da vida de Deus em nós. E o que é que isso faz? Se nós não damos espaço à oração, sei lá, por exemplo, eu sei que nas famílias madeirenses, era habitual rezar-se o terço à noite. Quantas famílias madeirenses hoje rezam o terço à noite? Depois da apresentação do programa pastoral para o ano 2023-2024, os FIAS juntaram-se para falar sobre as diferentes formas de rezar na igreja. Um dos testemunhos foi partilhado por um casal. A oração familiar é muito espontânea. Nós temos três filhos, entre os sete e os treze anos, são três rapazes, e desde o ventre materno eles foram se habituando a ouvir as nossas orações. E eles habituaram-se a fazer uma oração espontânea. Eu nunca tive necessidade, nós nunca em casal tivemos necessidade de ensinar a rezar, porque eles foram respirando essa oração no seio familiar. E aprenderam com naturalidade as orações, mas também, acima de tudo, a oração espontânea, este diálogo com Deus. Peregrinos de Esperança é o lema para o ano jubilar de 2025.